E meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nós vamos aí para mais um vídeo de usadinhos, tá? Não usei muita coisa essa semana porque eu não saí muito, então usei poucos perfumes e usei mais body splash e hidratantes. Bom, vou começar com o hidratante. Esse cara aqui da Avon, tá? No vídeo de comprensa aí eu já coloquei para vocês. Eu utilizei ele, tem um cheiro maravilhoso, uma hidratação hiper, mega, assim, power, muito boa. Fica muito hidratado e macia a pele, sem falar num cheirinho maravilhoso, né? Que ele dá de cacau, de chocolate no corpo. Outro também que eu usei essa semana foi o companheiro dele, o de coco, também, que é bem suave. Não briga com os perfumes, você pode usar tranquilamente, que ele não tem muito cheiro. Agora, esse daqui já cheira mais, tá? Tem um cheiro mais, assim, fixante na pele. Um também que eu estou amando, gente, muito, muito bom, delicioso, é esse Aveia e Mel, tá? Da Grifos Cosmético, maravilhoso. Nossa, perfeito esse aqui, para quem gosta de cheiros doces, ele é docinho, muito gostoso, bem emoliente e ele é bem consistente, tá? Mas deixa a pele maravilhosa, muito perfumada. Amo, amo, amo muito. Outro também que eu usei foi esse Paixão, que eu falei com vocês, que vai estar sempre, já está quase acabando, tá? Por aqui, porque a desastrada aqui sempre quebra a tampinha, né? Igual um que eu quebrei, que eu fiz para vocês o vídeo, que eu tive que fazer meio uma operação doida em ele. Ai, meu Deus, eu sou muito desastrada. Outro que eu usei também, gente, eu uso bastante hidratante, porque eu gosto bastante, tá? Se vocês escutarem as vozes aí no fundo, me perdoem, porque a casa está cheia, filho, neto. Então, está tudo junto aqui, misturado. Outro também que eu utilizei foi esse aqui de Macadamia, tá? Da origem, Násica Cosmético, é muito bom também. O cheiro de Macadamia predomina aí no corpo, tá? Mas não fica aí aquele cheiro, assim, muito forte. Eu gosto muito do Macadamia da Natura, que ele tem uma fixação muito boa na minha pele. Agora, esse aqui já é mais suavezinho. De hidratantes ainda, eu utilizei esse daqui, frutas vermelhas, tá? Cereja e avelã da Natura, gente. Ele tem um cheiro muito bom, muito maravilhoso. Muitas pessoas aí conhecem já, né? Esse cereja e avelã. Ele é bem consistente. O cheiro dele também, que é uma fixação boa, bem legal, né? Usei junto com ele o Body Splash. Tem muitas pessoas que vejo falando que o Body Splash é bem forte, se passa muito, sufoca isso e aquilo. Bom, em mim, não fez isso não, tá? Em mim, eu posso passar várias borrifadas que não me sufoca. Porque eu gosto de perfumes, assim, que fixa mesmo, que seja forte. Então, usei bastante ele. Ele também tem um cheiro bom, mas também tem uma fixação muito legal, não. Outro Body Splash que eu usei foi esse aqui da Avon, o Flor de Cerejeira. Esse aqui eu uso, minha filha usa, ó. Tá bastante usado. Só que esse daqui também é um Body Splash simples também, que não tem muita fixação. Outro que eu utilizei também foi esse maravilhoso aqui da Muriel, tá? O Flores. Que ele tem um cheirinho maravilhoso, esse floral. Ele tem um cheiro, assim, de jujuba, bem docinho, bem gostoso. Gosto de utilizar ele. Outro que eu usei também foi esse look da Avon. Estou utilizando para acabar mais rápido. E outro que eu usei foi esse daqui da Luisa Brunet Radiance. Eu usei também esse daqui para sair, que é o meu do Contém o Grama, inspirado no Fantasy, tá? Ele é bom, fixa bem, gruda no osso, no corpo, gruda em tudo, na roupa. E o meu Crisca Mania, que eu usei à noite que esteve meio frio aqui, né? Então, eu usei, ele é bem gostoso também. Tem uma ótima fixação, ele é bem docinho. A gente sente um cheiro maravilhoso nele. Então, os meus usados foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Não usei muita coisa, mas... Como de costume, a gente gosta de trazer aí, atualizar vocês com os vídeos dos usadinhos da semana. Um beijo, fique com Deus, até o próximo. Tchau! Tchau!